A Universidade Federal do Piauí, através do Centro de Educação Aberta e à Distância, está convocando seus alunos aprovados no processo seletivo deste ano para a segunda chamada. Esta segunda chamada será realizada no período de 18 a 26. Serão datas importantes porque é neste mesmo período que nós teremos a inserção de todos os documentos na plataforma indicada, teremos também a entrevista. Tudo será online e é importante frisar que são 1.186 vagas destinadas a três bacharelados e a cinco licenciaturas. Os bacharelados são Ciências Contábeis, Administração Pública e Turismo. E a licenciatura são Letras Inglês, Letras Português, Geografia, Matemática e Ciências da Natureza. Seja bem-vindo, venha se inscrever para a segunda chamada e ser um aluno da Universidade Federal do Piauí, através do Centro de Educação Aberta e à Distância. Seja bem-vindo, seja um novo aluno com esta segunda chamada. Não esqueça, de 18 a 22 são datas importantes.